Salve rapaziada, como é que vocês estão? Muito bom dia, espero que todos estejam maravilhosamente bem porque hoje é dia de estreia, hoje é dia de furacão, hoje é dia de Atlético e CRB, CRB e Atlético e estreia na nossa querida Copa do Brasil, título que o Atlético já conquistou em 2019, bateu na trava em 2013 mas eu vou falar algo pra vocês, eu tô sentindo que a história do Atlético na Copa do Brasil em 2023 ela vai ser especial, eu comecei confiante porque eu realmente tô com essa expectativa assim tem gente que tem essa expectativa pra Libertadores, pra outras competições eu tô acreditando muito na Copa do Brasil, acho que o Atlético pode sim conquistar a Copa do Brasil acho que pode ser o grande título da temporada do Atlético, até porque outros times superiores do Atlético estão olhando pra Libertadores, pra Campeonato Brasileiro tomo até uma aguinha pra dizer que eu acho que dá pro Atlético ser campeão já bati nessa tecla, como vocês sabem, hoje também tem muitos jogos importantes mas a gente vai começar destacando a odd de Atlético e CRB e eu tô com uma certa desconfiança nesse jogo eu não sei se o Atlético vai com tudo pra esse jogo específico pra baixada eu vou estar muito confiante mas o momento é esquisito então assim, pode até parecer maluco, né? você tá falando de título, mas tá falando que a gente vai empatar com o CRB? não presta bem nessa aposta empate, devolve e aposta então você bota sua grana ali no Atlético sei lá, botou 200 reais então vai ganhar 72 sabe? mas se empatar o dinheiro volta pra você então eu acho isso muito sensato a se fazer você vai continuar apostando a vitória do Atlético e o dinheiro volta a você caso o empate não aconteça eu vou te falar que eu não acho que o Atlético vá perder a invencibilidade dele da temporada inteira pro CRB mas pode acontecer então assim eu vou ser precavido nessa dica que eu vou dar de apostinha hoje pra vocês beleza? então deixa o like se inscreve no canal essa é a aposta que a gente traz eu tô com esse QR Code que permite você apontar sua câmera do celular pra cá e você ajuda a gente financeiramente você tem a possibilidade de fazer um Pix no valor que você achar justo pro conteúdo que a gente entrega pra você eu tô com alguns pontos aqui como vocês sabem eu faço o nosso roteirinho pra gente debater eu faço o nosso roteirinho pra não esquecer de absolutamente nada então deixa o like e vambora seguinte quero começar falando sobre o Kelvin bicho Kelvin não vem bem né assim acho que o Kelvin teve momentos bem legais nessa temporada mas eu acho que as últimas atuações do Kelvin tecnicamente elas foram bem abaixo e é complicado quando você diz isso de tecnicamente elas foram bem abaixo então vou especificar melhor eu acho que ofensivamente as atuações do Kelvin foram piores isso atrapalha o time como um todo porque você acaba atacando muito mais pela esquerda e você fica mais previsível então acho que tá na hora da gente ver um Kelvin voltando a ser o jogador que ele foi principalmente ali na reta final da primeira fase do Paranaense e no início do mata-mata do Paranaense eu acho que a partir dali o Kelvin ele foi muito bem mas foi caindo de rendimento defensivamente eu acho que até faz partidas seguras mas lá na frente eu sinto falta de um Kelvin mais ativo porque o Kelvin principalmente quando joga Vitor Bueno e Terence tem um papel basicamente de um ponta de muita chegada de aproveitar esse lado do campo de aproveitar essa amplitude então assim torcer por mais recuperação do Kelvin e já vou aproveitar pra falar da outra lateral se a gente tiver o Pedrinho da final do Campeonato Paranaense principalmente do segundo jogo tá tudo certo, tá? assim, eu sei que vocês não gostam do Pedrinho acho que nem essa música que tá voando aqui gosta do Pedrinho mas assim o Pedrinho do segundo jogo da final do Campeonato Paranaense principalmente ali no primeiro tempo um belíssimo lateral um belíssimo lateral vindo pra dentro construindo bem recuperando bolas sabendo pressionar aproveitando o corredor se fosse o nosso lateral esquerdo pro restante da temporada tá tudo certo mas tá tudo certo mesmo lembrei de usar o nosso código aqui quando for apostar na KTO tá a três pontos só pro pessoal lá da KTO ver que eu tô vendendo os caras direitinho se você não usa o código eles não vão saber de onde veio né? lembrei dessa moral então assim, Pedrinho de boas atuações pra terminar pontuar nossa defesa eu acho que Zé Ivaldo e Thiago Heleno vem fazendo boas partidas tá? sendo bem sincero já são querendo ou não dois clean sheets seguidos tomamos o gol o bobo lá do Cascavel infelizmente senão a gente poderia ter uma sequência maior de clean sheets porque a gente não tomou gol do São José no segundo jogo a gente não tomou gol nos dois jogos contra o Maringá a gente não toma gol contra o Allianz e a gente não toma gol um jogo contra o Cascavel então desde que essa zaga se estabilizou e até onde eu lembro se estabilizou em Atlético e Maringá o time teve seis jogos até o São José mas São José acho que não era essa zaga mas nos últimos seis jogos a gente só tomou um gol e muito vem dessa zaga então acho que a gente tá começando talvez a encontrar uma zaga suficientemente eficiente sabe? algo que a gente sofreu muito na temporada passada principalmente via jogo aéreo eu acho que a gente vem conseguindo controlar melhor a situação já foi um Atlético que defendeu muito bem na temporada e já foi um Atlético que defendeu muito mal na temporada então essa zaga me dá as melhores impressões de um Atlético que realmente defende muito bem Eric Fernandinho dois volantaços eu acho que é uma excelente notícia ter essa dupla novamente sabe? o Hugo Moura nem foi tão mal no último jogo mas assim eu acho que o Eric que ele entrega um ímpeto diferente acho que ele motiva a equipe a jogar de maneira diferente é um cara de mais marcação mas chega na frente ele junto ali ao Fernandinho também dá um pouco mais de liberdade pro Fernandinho subir pressão subir pra construir então acho que é uma dupla que a gente tem que valorizar muito acho que é uma dupla que a gente tem que valorizar muito porque se completam porque acho que eles dão um ritmo atlético começam a recuperar a bola ali no campo de ataque são os momentos do jogo que o Atlético ele costuma crescer mais Vitor Bueno e Terence novamente jogando juntos então a gente vai deve ter na real os caras são não tá confirmada a gente deve ter nosso meio campo ideal novamente com Eric Ferrandi Vitor Bueno e Terence eu tô levantando a campanha pro Christian ser titular acho que talvez o Atlético ele ganhe mais com o Christian nesse sentido mas Vitor Bueno e Terence claramente foram os jogadores que foram mais responsáveis pelo melhor momento do Atlético na temporada acho que a gente ganha em criatividade acho que a gente ganha em retenção de bola não vai ser um jogo fácil acho que o CRB ele vem pra cima da gente e você ter Vitor Bueno e Terence pra acalmar o jogo vai ser muito legal também pra jogar nas costas dos volantes deles são jogadores assim um pouco mais velhos por exemplo se entrar o Auremija então acho que vai ter um espaço ali legal pra Vitor Bueno e Terence mas pra eles arriscarem um pouquinho mais participarem mais do jogo baixarem pra pegar essa bola no pé dos volantes distribuírem mais o jogo bate de fora da área então eu não eu vejo zero problema assim Vitor Bueno e Terence o que me incomoda um pouquinho é ver o Terence tendo que correr atrás de lateral esquerdo né acho que assim é uma obrigação do extremo por ali eu não tenho muito o que fazer talvez botar o Vitor Bueno em alguns momentos pela ponta direita pra ele revezar nesse jogo sem bola talvez mas o Vitor também não é esse cara que recompõe também por isso a campanha em relação ao Christian mas repito acho que a gente ganha criatividade acho que a gente ganha domínio de jogo como um todo ali Canobio titular provavelmente titular não sei como eu falei a gente ainda não tem a comprovação da escalação mas isso me desmotiva não que o Canobio esteja péssimo mas é uma relação com a bola muito ruim é uma relação com a bola muito ruim então assim ainda mais num campo que não promete ter uma beleza eu acho que a gente vai se incomodar com o Canobio ali e torcer pro Tu optar pelo Vitor Roque titular Pablo na reserva Vitor Roque vem sendo titular nos principais jogos se tu para pra pensar desde a Libertadores passada Palmeiras estudiante não mas Palmeiras final da Libertadores contra o Flamengo decisão contra o Botafogo pra ver quem se classificava pra Libertadores estreia da Libertadores nessa temporada foi todo o Roque de titular então acho que até pela coerência do trabalho o Vitor Roque eu acredito que ele possa vir a ser titular na equipe acho que elas são do meu amigo Vinicius Fula com o Pablo mas enfim nada contra o Fulano obviamente todo mundo sabe da nossa relação de parceria eu só vou esperar que o Paulo Turra repense isso sabe acho que seria legal o Paulo Turra entregar um jogo de estreia de campeonato um jogo onde a gente precisa se recuperar ali na temporada o Vitor Roque acho que o Vitor Roque não faz sentido ele ser reserva vou até gravar um vídeo específico falando sobre isso mas assim acho que eu trouxe todos os pontos o Atlético ele joga também pra se recuperar na temporada acho que o Atlético joga pra dar uma resposta depois de atuações pouco convincentes a gente vê uma queda de vários jogadores a gente vê até uma queda querendo ou não de alguns resultados acho que essa semana ela é muito importante pensando em Copa do Brasil Brasileiro Libertadores primeira semana que a gente tem esse combo então é uma semana decisiva como eu falei Vitor Bueno e Terence começarem a dar uma resposta novamente a gente parece estar acertando uma defesa pelo menos nos últimos jogos então a gente tem que alinhar porque até agora na temporada a gente teve o ataque bem e a defesa bem a gente precisa ter os dois juntos bem pra aí sim decolar de vez na temporada essa questão do ataque vem tirando a paz de muitos torcedores mas acho que pode ser resolvido acho que dá pra gente confiar no Turra nesse sentido e de resto mano pra cima do CRB acho que a gente tem um time muito superior o CRB tem até alguns jogadores conhecidos Anselmo Ramon Copete acho que o Gumm ainda tá lá o Guilherme Romão que era do Corinthians mas o Atlético é muito melhor e assim acho natural que o Atlético se imponha contra esse time do CRB torço pro CRB fazer uma grande campanha na Série B mas na Copa do Brasil tem que dar a nós então daqui a pouco tem live sempre lembrando e vou deixar claro aqui pra vocês empate devolve aposta 1.36 pra Atlético tá tentador quero botar dinheiro no bolso de vocês mesmo se o Atlético não for aquele time intenso o dinheiro vai continuar caindo pelo menos o que você apostou ali então tamo junto é nóis tchau tchau Obrigado.